Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês podem perceber, uma mudança de cenário, uma mudança aqui no meu estúdio barra quarto. Quando você fica muito tempo com o mesmo cenário, dá uma enjoada, então resolvi mudar. Com essa questão do coronavírus ficou difícil inventar muito. Quando as coisas voltarem ao normal, a gente reprograma ele, fica com mais cara de atlético. Enfim, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam em casa, espero que vocês estejam conseguindo se cuidar na medida do possível. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre, pra mim, o maior desafio do Atlético em 2020. A gente sabe que é muito difícil ganhar títulos em sequência, ainda mais títulos grandes em três anos consecutivos. O que seria a marca se o Atlético conseguisse ganhar um grande título nesse ano? 2018 Sul-Americana, 2019 Copa do Brasil, 2020 o título que viesse. Então, realmente, pra qualquer clube é muito complicado conseguir essa marca. Vamos torcer pra que o Atlético consiga, não tô tirando a possibilidade de título. Mas acho que mais do que ganhar, que reforço, é muito difícil. O Atlético perdeu muita gente, o Atlético, enfim, tá num momento de reconstrução. Não sei se vai ser possível continuar ganhando em sequência. Nem como vai ser o calendário do futebol brasileiro em 2020. Mas acho que o Atlético precisa se esforçar muito em ser competitivo, em disputar contra os principais times. Porque pra se consolidar um grande time, pra continuar na primeira prateleira do futebol brasileiro, ele precisa ser constante. Essa palavra é muito importante no vídeo de hoje, porque pegando outros países, outros grandes campeonatos, os times que vêm conquistando espaço ao longo dos anos, precisam ser constantes pra continuar nessa primeira prateleira, continuar frequentando as competições continentais. Mas no caso europeia, aqui a Libertadores, falo dos países europeus, lembro muito do Leipzig, é um time que vem ganhando espaço. Falo também do Leicester, um time que foi campeão, muita gente não sabia como, mas agora repete uma boa campanha. Então a questão de ser rotina, você estar entre os primeiros, é algo que o Atlético não pode esquecer e precisa exercitar no ano de 2020. Então eu vou ler pra vocês, desde 2000, como o Atlético vem sendo constante, mas que muitos clubes. Em 2000 disputou a Libertadores, em 2001 campeão brasileiro, em 2002 disputou a Libertadores, em 2003 nada, em 2004 vice-campeão brasileiro, em 2005 vice da Libertadores, em 2006 conseguiu uma semi da Sul-Americana, não é a melhor dos feitos, mas é também importante, em 2007, 2008, 2009 nada, em 2010 voltou a fazer uma boa campanha, quinto do brasileiro, em 2011, 2012 nada, um período difícil, um período de rebaixamento, em 2013 já volta sendo vice da Copa do Brasil, perdeu aquele título pro Flamengo, em 2013 foi terceiro no campeonato brasileiro, em 2014 disputou a Libertadores, em 2015 nada, em 2016 conseguiu um vice da Primeira Liga, que era um campeonato que surgia com o potencial, não se comprovou esse potencial, mas o Atlético chegou longe, foi sexto no Brasileirão, que possibilitou o Atlético a jogar mais uma Libertadores em 2017, botei o sexto no Brasileirão, porque já se classificava pra competição continental, 2018 campeão da Sul-Americana, em 2019, oitava da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, disputou a Recopa, e quinto no Campeonato Brasileiro, em 2020 está disputando a Libertadores novamente, então o Atlético muda de patamar, o Atlético constrói isso de degrau em degrau, de ano em ano, então se o Atlético perder o fim da meada, é muito difícil recuperar, então como eu falo, pra estar nas primeiras prateleiras, pra estar no topo do futebol brasileiro, o Atlético precisa ser constante, essa palavra é muito importante, então ganhar, legal, muito legal, é título que vale o futebol, ou as lembranças ficam em títulos, mas as grandes partidas, as noites de grandes vitórias, a competitividade, não pode ser esquecida, e precisa ser priorizada, porque eu estava vendo o Bolívia Talk Show, com o Guilherme Bellitani, presidente do Bahia, ele está falando, cara, título não dá em árvore, o Bahia que ainda não conseguiu transformar, uma boa administração em conquistas, como o Atlético conseguiu, e ele fala, a dificuldade de ganhar títulos, e pra isso precisa ser construído, um título de Libertadores, não se constrói de um dia pro outro, por exemplo, se você tiver dinheiro com o Flamengo, talvez se construa, mas mesmo assim, o Flamengo foi batendo na trave, é eliminado em primeira fase, é eliminado em oitavas, e até que conseguiu o título, a gente sabe que teve um investimento muito grande, mas os times que vem batendo, bate uma vez, volta e conquista, falo do Liverpool, o Liverpool foi vice pro Real Madrid, voltou pra final, o Leandro Tottenham, conquistou a Liga dos Campeões, então, constância, que o Atlético vai continuar, vencendo, é esse o recado que eu tenho pra dar hoje, faz muita falta futebol, as pautas estão ficando cada vez mais escassas, mas se a gente pensa no macro, pensa no que vem acontecendo com o Atlético, estamos bolando quadros pro canal, então, é muito importante a participação de vocês, se inscrevam no canal, agora a luta é pra chegar a 8 mil, a gente acabou de bater 7 mil, agora a luta é pra chegar a 8 mil, conto com vocês, conto com o compartilhamento de vocês, e conto com o entendimento dos vídeos, é muito importante que vocês entendam o que está sendo falado aqui, e o recado que eu dou hoje é, pra conquistar, não basta fazer uma grande campanha, a conquista vem de várias grandes campanhas, e é isso que o Atlético tem que ter em mente, pra ser um protagonista do futebol brasileiro, não adianta dois anos ótimos, e um ano de queda, por exemplo, como aconteceu com o Cruzeiro, precisa ser retilíneo, precisa estar sempre lá em cima, beleza rapaziada, como eu sempre falo, mudou o cenário, mas não mudou o bordão, tamo junto, é nóis!